E aí sobe mesmo, uhuuu! O bicho é forte, é um tratorzinho. E vai embora. Vamos ver o outro lá. Só vai no tratorzinho, o bichão sobe mesmo, uhuuu! Vem descendo, vamo lá. Agora é só na mãe. Olha ele, onde é a descida dele. E foi, uhuuu! Não é moto não, vagabundo! Ih, agora se empolgou, gente. Agora se empolgou, agora fodeu tudo. Isso, quebra o carro, quero ver se a gente tá em Minas Gerais, bicho. Olha um aí, ó. Ah, sai daí, Zé Maná, sai pra clima. Ó, isso daí é bom, ó. Ih, casal no chão, ó. Gravendo e vindo. O pessoal aqui se empolgou com a gente, que não tinha ninguém aqui. Tá lotando o bagulho. Só vai no tratorzinho, ó. Uhuuu! Vai embora. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau! 10,528, s thingy. Música Obrigado.